A Zona Leste de São Paulo, tanto de gente que tem aqui, dentro de outra cidade chamada São Paulo, muito grato estar rodando aqui, reconhecendo pessoas, me apoiaram muito sempre, um beijo para a Zona Leste. Ai meu Deus, problema de vir na feira, eita nóis, problema de vir na feira na hora da xepa, é a vaca do pastel, eu consigo comer 3 e não 1, esse é o problema. Não, pera aí, eu estou aqui com o Wellington, para aqui, olha esse fosso, se alguém me der uma explicação de como pode ser tão bonito assim, na caixinha de perguntas, eu posto a melhor resposta. Mas que coisa gostosa o Wellington, olha, comparando com você, ele é mais bonito que você, velho, olha, olha a barriguinha, uma mini vaquinha, tem um mês e pouco de vida, como é que pode? Quero ver a definição disso aqui. Quero gravar um boberangue aqui, aí eu fiquei errado, ele já deu, seis mordidas, já nem comecei. Já pelo terceiro pastel. Calma, conseguiremos agora. Pessoal, entre um intervalinho aqui de uma reunião e outra, publiquei um vídeo no feed agora, de um ponto que é triste, emociona ao mesmo tempo. Pô, que vídeo foda de ver, cachorrinho lá no velório, seu dono, assiste lá para dar uma refletida. Tchau. 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 Tchau.